É manifestação hoje, manifestação, marquinhos e ordenamentos. O departamento jurídico é praticamente a alma do sindicato, porque é o essencial. Se ele parar de dar assistência jurídica, ele deixa de ser sindicato. A gente faz um atendimento amplo. Então existem problemas com imóvel, a pessoa adquire um imóvel e não consegue arcar com os pagamentos. Hoje em dia é muito recorrente essa questão da saúde. O trabalhador, tendo um plano de saúde, ele vai buscar assistência médica e muitas vezes, por inúmeros fatores, acaba sendo negado. Então ele precisa entrar com uma liminar, ele precisa se socorrer do judiciário, muitas vezes para fazer um procedimento cirúrgico, muitas vezes até para averiguar por que o plano está recusando esse atendimento. E isso está muito recorrente. A gente tem casos, assim, quase toda semana de trabalhadores nesse perfil. Essas questões na área de família, questões na área penal, muitas vezes o trabalhador está indo para o seu local de trabalho e ele é assaltado dentro de uma condução. Enfim, existe esse atendimento amplo nessas áreas. Então, qualquer pessoa associada ou da categoria que vier ao departamento em busca de uma ajuda na área civil, família, penal e previdenciário, ele com certeza vai ter. O setor previdenciário, ele funciona da seguinte forma. Quando um trabalhador, ele tem algum problema de saúde ou então ele está achando que ele tem tempo para se aposentar, ele vem ao sindicato e ele é encaminhado para o departamento social. No departamento social, se a busca dele é por uma aposentadoria, é feita a contagem do tempo de contribuição dele, com base nas carteiras profissionais que ele tem e num documento que é solicitado para ele buscar o INSS, que se chama KINIS. Com esses dois documentos é feita a contagem dele, se verifica quanto tempo de contribuição ele tem e se com esse tempo é possível ele se aposentar. Esse é o caso dos que estão interessados em aposentadoria. Os que estão com problema de saúde, estão buscando um auxílio-doença, o departamento social também faz uma análise da doença desse trabalhador, qual é a situação desse trabalhador com relação ao INSS e faz os agendamentos de perícia. Quando esse trabalhador vai à perícia do INSS com o agendamento do departamento social e ele tem algum tipo de indeferimento, aí o departamento social encaminha esse trabalhador doente aqui para o jurídico, no setor previdenciário, aí eu faço a análise do que foi feito administrativamente, dos relatórios médicos, e com essa análise a gente começa a montar o processo dele para entrar com a ação contra o INSS. O departamento de execução em si trabalha justamente para buscar a satisfação do crédito do trabalhador. O trabalhador ajuiza um processo, procura o sindicato para ajuizar um processo, o juiz profere uma decisão e o departamento de execução é o responsável por transformar aquele direito reconhecido em dinheiro efetivamente. É um pedido mesmo para que o trabalhador, depois de ajuizar o processo, procure sempre acompanhar o processo dele. E procure saber, a cada 30, a cada 40 dias, buscar alguma informação do processo dele, jamais abandonar o processo, porque pode demorar, mas certamente o empenho do Sintores vai auxiliar muito. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma fita de ordenamento.